Ai, meu Deus, eu acho tão bonito, quando eu abro os instrumentos assim, aí toca o dedo e fica tum, tiki-tum, 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 aí muda, muda lá a outra nota, faz tum, tiki-tum, 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 aí então, tum, tiki-tum. Eu queria saber como é que eu faço para poder criar esse negócio, rapaz. Eu tenho vontade de gravar o loop do meu baixo, tenho vontade de gravar o meu loop da guitarra, tenho vontade de gravar o meu loop do teclado, tenho vontade de gravar o meu loop da palma. Mas, rapaz, como é que eu faço? Eu tenho interesse, mas não sei como é que eu faço. Chega de ser meia boca. É ruim ser meia boca, já fui meia boca, sem conhecimento. Até que a palavra do senhor fala, a palavra do senhor fala que meu povo se perde ou peca por falta de conhecimento, a gente se perde por falta de conhecimento, você não avança por falta de conhecimento, a gente não cresce por falta de conhecimento. Então, cara, eu estou trazendo nesse sentido você que tem interesse em saber a lógica de criar um loop, seja lá de qual que for, fode de voz, de palma, de piano, de seja lá com o que for, mosquito barulhando, passarinho voando, a guitarra do baixo, de seja lá com o que for, meu negocio. Está lá de dedo. Aprenda a gravar seus loops. Para você utilizar suas waves, para você utilizar e criar instrumento do conteúdo, seja lá com o que for que você for fazer também. Tem alguns princípios, algumas lógicas que você tem que seguir. Chega de ser aquele cara... Chega desse negócio, mano. Chega desse negócio. Leia a descrição aí e vamos, vamos com tudo com o curso loops. Porque o curso loops vai te trazer... Curso loops. Bem lento. Curso loops. Vai te ajudar nessa caminhada, eu tenho certeza, tá? E vamos jogar por terra essa falta de conhecimento, tá? Abre sua... Alargue sua mente, tá? Bota um pad bem alto. Vai respirar e inspirar. E vambora, fi. Que o curso loops vem para te ajudar de verdade, tá? Sem rolas. Chega de ser meia boca. Chega de ser uma pessoa mediana. Tem interesse? Leia a descrição. Está aí embaixo. Valorzinho acessível. Como nunca. Beijo no coração. E... Fui! Tchau.